Salve, salve, gente querida, amada, tudo na paz. Quem é referência para você? Quem é que te traz uma referência que agrega valor para você poder conquistar, atingir aquele resultado? Na programação neurolinguística tem uma ferramenta que eu particularmente gosto muito chamado modelagem. É você ter alguém como modelo, alguém que talvez tenha um pouco da sua história de vida ou não, mas alguém que atingiu aquele resultado que você quer, aquele resultado que você deseja. Você pode até não conhecer fisicamente essa pessoa, mas comece a pensar o que essa pessoa faria, o que essa pessoa fez para atingir tal resultado. Se você quer passar num concurso público, você normalmente busca exemplo de pessoas que talvez tenham a mesma realidade que você e o que elas fizeram, quais foram as dedicações que elas faziam no dia a dia, de plano de estudo, cortar, lazer, enfim, para poderem passar. Na vida espiritual nós também devemos fazer a mesma coisa. É muito comum termos santos de devoção, Santa Terezinha, Padre Pio, Santo Agostinho. Mas será que nós estamos realmente buscando copiar o exemplo deles no dia a dia? Em cada ação, em cada movimento que nós vamos fazer na nossa vida. Vida pessoal, vida profissional e vida espiritual. Estamos fazendo esses passos que essas pessoas, esses homens, essas mulheres também fizeram? Particularmente, eu gosto muito do meu querido São José. E como gosto? E até digo, você que busca casar, que deseja casar, peça intercessão dele. Por quê? Porque São José soube escolher a pessoa. Ele não apenas abençoava, ele soube escolher. Então, busque encontrar naquela pessoa que você tem uma devoção, um santo católico, quais são os passos que você deve fazer para superar aquelas atitudes que você tem feito e que não tiravam a Deus. Você sabe muito bem que eu gosto muito de Santo Agostinho. Mas Agostinho, pessoa, ele cometeu, assim, pecados terríveis. Ele meio que foi casado, ajuntado, teve até um filho. Ele deu até que se separar da esposa, porque a esposa não era bem vista na sociedade que ele vivia. E ele sempre buscava entender o que era a verdade. Quando encontrou a verdade, temos aí o poema. E Santo Agostinho passa por esse momento de conversão, momento de mudança. Qual é o seu momento de conversão que você precisa fazer hoje e que você tem postergado? Quais são as desculpas que você tem dado para a sua vida para continuar fazendo as mesmas coisas que não deve fazer e tem feito? Quando é que, com todo respeito, você vai tomar vergonha na cara e vai parar de ter atitudes que não são boas, atitudes que não te elevam a santidade e vai começar a ter atitudes positivas, atitudes de quem realmente é filho, filha de Deus. Muitas vezes gostamos de dizer que sou humano, Paulo. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas diz para mim, você antes de ser humano, você estava no plano de Deus. Nós viemos de Deus e espero que você, como eu, e eu quero muito isso, voltemos para Deus. Então, antes de sermos humanos, nós éramos já planos de Deus. Somos filhos amados de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. E em Deus não tem pecado. Então, por que eu vou criar desculpas para pecar? Diz a palavra de Deus que Deus não deu permissão para ninguém pecar. Então, por que a gente peca? Porque é gostoso, porque a gente gosta, lógico, mas a gente pode evitar os pecados. Então, busque ter alguém como referência para que você possa bem viver cada realidade. Passar por tentação não significa cair em tentação. Passar por situações problemáticas não significa que você é problemático ou que você é o problema. Passar por situações, gente, incríveis que estamos passando na nossa sociedade não significa que você é essa realidade. Mas que você pode fazer toda a diferença acontecer na sua vida. E lembre-se, não é o que os outros fazem contigo que faz a diferença. É a tua reação diante das atitudes dos outros que vão fazer a sua diferença acontecer. Então, seja muito mais forte do que a sua melhor desculpa e evolua. Cresça, reze, 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 reze. Busque a confissão, busque a oração, busque a leitura da Bíblia, participe das missas, busque evoluir, crescer. Alimente-se sempre daquilo que é bom. Alimente-se sempre em Deus. Pode ser assim? Que tal ter São José como exemplo? Para mim, Paulo, faz todo sentido. Mas a escolha é sua. Pode ser Santa Teresinha, Santa Tereza, Padre Pio, como que eu disse? Enfim, Bernadette, pode ser o Carlos. Enfim, escolha aquele santo da sua devoção, quem sabe por uma semana, por um mês, por um ano, para que você possa seguir os exemplos deles e assim se aproximar cada vez mais de Deus. Diz para mim, faz sentido para você isso? Eu espero que sim. Gente, beijo no coração, seu amigo e irmão, Paulo César, coach. Coach católico com muita satisfação. E que São José nos abençoe hoje e sempre. Amém. Tchau. 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 Tchau.